Bom dia, gente! Começando mais um vídeo. Hoje chegou o nosso grande dia, dia da viagem. Já estamos aqui acordando. Vou aqui abrir um pouquinho o quarto, dar uma ajeitada, finalizar as coisas que tem pra fazer. O marido já saiu cedinho, foi buscar o papel da cachorrinha lá no saque e eu vou dar continuidade no dia. Vou fazer um cafezinho da manhã pra gente tomar e já vou organizando o resto das coisas, né? As malas já estão quase todas prontas. Só falta, claro, as coisas básicas que a gente vai usar, um perfume, uma peça de roupa que falta encaixar, um chinelo, mas tá tudo certo, papelada tudo certo, documento tudo certo. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o nosso dia. O cafezinho hoje, simples, um pãozinho na chapa com manteiga e um pouquinho de orégano, leitinho com café, bora encher a pancinha. O quarto do Inácio já tá, já, outra visão, né? O caminho que ele acordou agora. Ali tem um contenedor que eu vou colocar umas mantas que eu vou levar pra casa do meu cunhado. Aqui também já tem todas as malinhas prontas. Graças a Deus, já finalizei isso. Ali tem as mochilas, a roupinha que ele vai vestir. E aqui na sala tem já isso que vai pra doação, aquilo ali vai pra doação. Aquilo ali a menina vem buscar a cobertor que ela guardou pra ela. O quadro vai guardar. Gente, é isso. A sala, né? E hoje tá nublado? Pessoal, hoje está nublado. Mira. Nublado, nublado. E a Laika hoje vai tomar banho e vai ficar sem nada de pelo. Então ela vai dar uma sofrida e ela vai sofrer um pouquinho. Cozinha que a gente tomou café. Vou lavar a louça agora. Aí tá. A gente já passou uma demão de tinta. A gente avisou o dono. Ele falou que era pra só passar essa tinta anti-ongo, né? Que ele vai finalizar. Pra não ficar esse contraste diferente, né? Então ele falou que não tem problema, ele vai finalizar. Ali são umas coisas que vai pro meu cunhado. Na geladeira hoje eu vou dar uma limpada. Pra amanhã meu cunhado vem retirar todas as coisas hoje. Aqui também. Acabei de secar ali. A Laika derrubou a água. Estamos tentando treinar ela no canil. Não tá fácil. Porque foi muito pouco tempo que a gente conseguiu achar. A gente procurou uma semana. E mesmo assim, na minha opinião, ainda tá... É bem justo nela, né? Mas tomara que passe. Não tem mais problema. Tá o bichinho dela que eu tenho que pôr no saquinho pra levar. Porque eu achei que eu ia sair só. Eu não vou nem lavar. Mas eu lavei quatro dias atrás. Tá limpinho. Esse ela pegou da bolsa. Tá esse varalzinho pra me desmontar, levar pra dentro. Que o meu cunhado leva. Esse balde de roupa também. Ali, tá lixo. Reciclado. E olha o céu hoje, como tá. Nubladinho. Então é isso, gente. Correria. Correria não. Hoje tá mais tranquilo. Tá friozinho. Mas é só hoje eu quero dar uma limpada nos banheiros. Ontem eu limpei. Mas hoje eu vou dar mais uma pegadinha aí. Colocar as crianças pra tomar banho cedo. Pra dar tempo que seque a toalha. Pra levar ou não levar a toalha molhada, né? A frente de casa já tá arrumadinha também. Hoje eu vou fazer um almocinho bem básico. Vou comprar um frango com batata. Não sei. Ainda vou ver com eles. Pra mim não ter que me preocupar com isso, né? O Alejandro ainda não chegou do saque. Temos que ver esse tema da Laica, né? E como a gente vai ir. Porque quando a gente pensou em levar ela, a gente não sabia que não podia ir de ônibus, né? Aqui é contra a lei. Não pode. Pelo menos foi o que nos falaram lá no terminal. Pra ir de avião de última hora é muito caro. E também não dá porque tinha que comprar passagem com 48 horas pra Laica. Antes, né? E a gente tem duas opções. Ou a gente vai com o nosso carro. E depois ele entrega pro vendedor. Né? Pro moço que vai comprar. Ou a gente tem que pegar um transfer. Caríssimo. Quase 400 mil pesos. Pra ir daqui de Concepção. Da minha casa, né? De Lomas Coloradas. Até o aeroporto de Santiago. Então, complicou. Mas enfim. Vamos ver o que a gente resolve. Eu compartilho. Eu vou falando pra vocês. E agora eu vou lavar a louça. E fazer as minhas coisinhas. Pra mim não atrasar, né? Quero duas... Tipo assim, três horas da tarde. Tá tudo arrumadinho. Vamos ver se eu consigo. A última ajeitada. Aqui já descongelei a geladeira. Pra ser mais fácil pra levar, né? Já tirei ali as caixas. Aqui já tá esvaziando. Faltou umas poucas coisas. E... É... Ali tô separando umas coisas. Minha cunhada vai levar pra casa do canto dela. Pra ter uma casa no sítio. Aqui, é... Esse dedrão da Laica. Eu acho que eu vou lavar. E vou deixar secando. Pra hora que eles levarem a geladeira. Eles podem cobrir, né? Vou ligar a lavadora. Aí eu vou colocar pra lavar. Uma boa ideia. Colocar pra lavar. Que é bem melhor. Deixa eu ligar. Não sei se vai secar 100%. E aqui já tamo o povo. Na correria. Pedi ali uma hamburguesa venezuelana, ó. Monstra. O Inácio pediu ali, ó. Frango com batatinha frita. E o Igor pediu uma hamburguesa também. Então, vamos comer. Porque a coisa tá doida por aqui, viu? Descabelada. Cansada. Na correria. Porque já são quase 4 horas. E a Laica tá tomando banho. Marido fazendo trâmite ainda. Correndo. Eu aqui tentando desmontar o que eu consigo pro meu cunhado levar. E limpando, né? Desmontando e limpando. Então, bora almoçar, gente. Depois a gente fala. Já coloquei ali entre o canil. Ele tem uma caixinha pra mim colocar reciclado. Lavadora já tá limpa dentro. Vou dar uma limpada por fora. Laiquinha. Chegou da peloqueira. Tá linda. Tosadinha. Fica um pouco diferente, né? Ó, que dó. Mas pro Brasil tem que ser assim, né? Bem baixinho o pelo. Logo, logo a gente se acostuma. Vou correr aqui ainda, gente. A Laica tava bem cansada. Tive que parar aqui um pouquinho pra dar um carinho nela. Assim ela dorme um pouquinho. Se tranquiliza. E eu também dou um respiro, né? Pra continuar. Aí as poucas horas que faltam antes da gente viajar. E aí as poucas horas que faltam antes da gente viajar. Bom, gente, já estamos aqui, ó. Todo mundo cansado. Mas, enfim, conseguimos chegar aqui no aeroporto. A Laiquinha chegou bem. Já fizemos o check-in. Agora daqui a pouco a gente vai levar ela lá. Ela fica um tempo com a gente, né? A gente ficou aqui sentadinha porque não tem ninguém, ó. Só nós. E assim ela também fica um pouco mais à vontade. Um pouco mais solta. Antes de colocar no canil pra ela embarcar. O que que ama? Eu nem sei falar se você vai ficar aqui no Brasil ou não. Não sei. Eu nem sei falar se você vai ficar aqui no Brasil. Eu nem sei falar se você vai ficar aqui no Brasil. Eu nem sei falar se você vai ficar aqui no Brasil. Eu nem sei falar se você vai ficar aqui no Brasil. Se inscreva no canal. 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 Já tomei um banho. Já coloquei umas roupas ali. A baguncinha nossa já espalhada. A irmã já deixou o quarto tudo arrumadinho pra gente. Que delícia. Que delícia. E aí 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 E aí